salve galera do canal aqui é a grande final do torneio de sexta-feira de três lagoas aqui o campeão vai levar mil reais o vice 500 o terceiro que foi o João Paulo levou 300 reais e o quarto colocado 200 galera e aqui a final é baianinho de Mauá e brinquinho do Amazonas aqui só deu papaguara aqui foi o torneio que realmente deu totalmente a lógica os três favoritos ficaram em primeiro segundo e terceiro e aqui é a regra da cidade numa bola dessa aqui o brinquinho não perde nem toma castigo aí não cai mais nenhuma bola nem nada uma regra totalmente totalmente diferente das da da regra suja que a gente conhece o cara vai joga na bola do outro mata a bola do outro e não tem castigo nenhum quer dizer se você se você colocar a bola na boca que não vale nada colocou a bola na boca aqui o cara vai lá na mão na mão covardia por tabelinha e não acontece nada e aqui tem o seguinte em se jogar direto tira aqui caiu tira mais uma só que daí é escolhido em tem essa vantagem aqui também não é não é não é pela menor é escolhida e aqui é mataria pura galera o brinquinho brinquinho na semifinal que já tá aí no canal o bola demais com o João Paulo ganhador e aqui já chegou voando na cabeça do bairro e aqui no banheiro uma lá essa preparação com as melhores não com o branco e aí e aí Que que é isso, Brinquinho Pegou bem na bola tudo, mas Mas pegou bem Chegou a repicar, mas não chegou a descolar Meu Deus do céu Se pegar bem, até cai a bola Agora o Baianinho Não tem jeito não, agora o Baianinho vai precisar achar Aquela bucharia dele lá E olha, não tá fácil aí não Só quatro, esses seis aí O quatorze cai bem aqui Mas esses quatro e seis aí tão complicados E o Baianinho Tá quebrando a cabeça aí pra ver o que que ele faz O Baianinho acho que vai jogar matando Esses dois por tabela Sem matar bem, ele consegue pegar os seis Meu Deus do céu Será que o Baianinho vai conseguir Tomar uma parada dessa do Brinquinho Porque era o jeito Pra matar esses seis direto era ruim Meu Deus do céu Rapaz, já comecei a sentir até um gelo no estômago Depois dessa bola Depois desse dois que ele matou Se ele preparar bem o quatro ali pode ganhar E se ele dá uma sinuca boa no Brinquinho Pode ganhar também Vamos ver o que o Baianinho vai fazer aqui Só essa jogada dois por meio Já foi uma de gênio Já foi uma de gênio aqui Já é Meu Deus do céu O Baianinho ligando a moto Meu Deus do céu Isso tirou, saiu até farrisca aqui Quase que o Baianinho toma uma partida impressionante Eu pensei que puxar aqui e dar um prego ruim Eu cantei aqui Ou vai pra dentro É que eles confiam mais na mataria 1x0 o Brinquinho na final aqui Do torneio de sexta-feira de Três Lagoas Faça daí Já deixa seu like Que é jogaço Quase que o Baianinho toma uma parada espírita Essa aqui do Brinquinho Foi pouco, hein, gente E aqui já caiu uma bola Acho que caiu uma ímpar do Baianinho Essa agora caiu Tô mexendo o 9 Que tá colado no 2 Não deu o repique que ele queria, não Deu muito fino esse repique aí Complicou a vida do Baianinho agora 1x0 pro Brinquinho E o Baianinho consegue colar o 9 aí Ah, eu tô me enganando aqui O Baianinho O Baianinho tem o 11 lá ainda Eu não tinha visto Pra mim o 9 era o último Eu que bobiei aqui, galera Hoje eu viajei Cheguei aqui Tô meio cansadão aqui Agora eu entendi a jogada do Baianinho O Baianinho é um 9 pra preparar o 11 E tudo Pra descolar o Ais Ó E aqui a vantagem não é muito grande De ter aquela cabala na boca não, né, gente O Baianinho pode jogar por tabela no 10 lá, né Foi aquilo que eu falei Pega por tabela no 10 Quero ver eles aprenderem a rezar assim Fácil assim, né Trabalhar ninguém aprende Essas malandragens aprendem rapidamente Fica quieto aí Que você não trabalha faz tempo Se o Baianinho ainda é branco aqui O Brinquinho pode escolher a bola que tira O Brinquinho tava meio esquecido Mas agora ele lembrou de tirar a bola dele Se o Brinquinho conseguiu pôr um efeito no 14 Descolar um lá Ficava muito longe É um aperto pro Baianinho O Brinquinho tá olhando pra ver Onde que ele tem que preparar a vermelha lá Pra que fundo lá E só pra matar essa bola aqui Já é complicado, né Mas ele sabe que tem que ir E tem que ir na firmeza Só preparou Mas ficou ruim pra ele preparar o castigo, hein A bola seria boa se ele tivesse repicado no castigo Pra preparar pro mundo E ele vai pro fundo, hein É, tudo pro Brinquinho ser campeão desse torneio de sexta-feira aqui, hein Vamos ver se o... Se o Brinquinho do Amazonas dá conta aqui É, galera Era Brinquinho campeão do torneio aqui de sexta-feira De Três Lagos O que que é isso, hein, Brinquinho? Um abraço aí pra todo o Brasil aí A Papaguara e os nossos patrocinadores aí Um abraço, gente É isso aí Ele mereceu ganhar, viu Escapou de muita coisa, viu Rapaz, a primeira parada aqui Primeira parada quase que o Baianinho Dá um... Toma uma parada aqui E um abraço pro Ed da Papaguara Que tá aí patrocinando Um abraço pro Ed aí O Ed tá patrocinando a gente aí Olha as minhas camisas, Ed É As minhas também Tô sem também Ai, ai Agora caiu a bola do Baianinho Valeu, galera Passa daí Deixa seu like Tchau Tchau